Em Guarani, Nye significa alma e significa palavra. Creio, os índios guaranis, que quem trai a sua palavra está traindo a sua alma. Alma, palavra, alma, 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 palavra Palavra escreve, palavra borda, palavra sai da boca pra fora, palavra sai da boca pra fora. E ela pode bem ser o voo de uma beija-flor, a carícia de uma pluma, o impacto de uma bala, o ritmo de uma mão batendo o tambor. A palavra perfura a carne da alma e pode dissolver tudo o que desenhou. Há uma palavra, alma, há uma palavra, alma, há uma palavra, há uma palavra, há uma palavra, alma.